Fala pessoal, beleza? Seguinte, começando aqui o projeto que eu vou criar, que é o Pelas Quadros de Brasília O que acontece? O objetivo é a gente fazer forte por quadros E a Ju hoje vai ser a modelo, vai estrear o quadro A gente tá na 215, 216 Pra quem não conhece os quadros aqui no Brasil são assim Se atravessa a rua tá na 215, se atravessa a rua tá na 216 e assim vai pelas outras quadras Então a gente vai procurar aqui texturas legais, texturas interessantes Pra gente poder sentar o dedo na maca e fazer umas fatinhas maneiras aí pra vocês, beleza? Então se liga aí que a gente vai fazer um make-off nessa parada Falou? Dá um tchau aí, Ju! Isso aí, pô! Ela tá tímida ainda, daqui a pouco ela vai se soltar Valeu! E aí Ele também vai se soltar E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal